Então olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Você tá chegando aqui e ainda não tá inscrito? Que isso? Que isso? Que isso? Se inscreva no meu canal, deixe seu like, me acompanhe também nas redes sociais aqui embaixo, meu Instagram e o Facebook da página do canal. Quem está aqui, gente, hoje? Ele, Gilson. O Gilson é um cantor aqui da Cidade Imperatriz, um missionário. Vamos lá, Gilson, conta aí um pouquinho como é que começou essa história lá do nascimento. Ah, minha história começou em 91. Nasci Imperatriz, minha infância toda Imperatriz. E tive a experiência muito cedo com drogas, né? Com tráfico. Me tornei um traficante na cidade. Isso tudo influenciado pela educação muito dura que eu tive, muito distante do meu pai, né? Não porque talvez culpa dele, mas meu pai muito cedo, eu com um ano de idade, ele ficou deficiente, não podia estar comigo, né? Então, toda essa carência, todo esse desejo de ser amado. Então, eu tive... Foi refugiado? Claro, fui buscar o amor aonde eu achava que poderia ter. Então, dentro dessa realidade, nessa situação, nesse período da minha história, eu tive uma experiência com uma banda de rock. Tinha que ser a música, né? A música sempre teve presente na minha história, né? Então, eu tive a experiência com uma banda chamada Porto Seguro, numa capela chamada El Shaddai, na São Francisco, na Igreja de São Francisco. Muito antiga essa capela, no ano de 91. No dia de domingo, três horas da tarde. Eu vou ter uma experiência com Jesus, eu vou ter uma experiência com o Espírito Santo. Dentro de uma capela com oito jovens. E naquele domingo, eu entro naquela capela um traficante. E depois de duas horas e meia, sai um homem restaurado por Deus, apaixonado por Jesus. E aí, de lá pra cá, Jesus tem participado da minha história. E através da música. E como é interessante esse cuidado de Deus, que Deus tem por cada um de nós, não é verdade? Claro, claro. Deus nos assiste desde a nossa infância, né? E às vezes, não que Deus permita, mas Deus às vezes usa a nossa história até pra futuramente usar isso como um discipulado, como arma pra evangelização. É porque hoje eu trabalho com jovens. Então, na escola, eu sou responsável de falar de Jesus na escola. Escola Dom Bosco, escola católica, né? Carmen, o Max Franklin, que eu considero como meu formador, primeiro formador, meu pastor. E a gente é responsável de trazer esse período da idade. Eu, o Ribamar, que hoje está saindo agora da coordenação de os seis anos da renovação carismática. E é uma escola que vive mesmo os carismas. Vive a evangelização. E já são o quê? Já são vinte e poucos anos na escola fazendo isso. Eu vivi a minha juventude muito intensa, né? Eu era muito intenso. Eu vivi muitas experiências loucas mesmo. Então, eu trago toda essa história pra tentar compreender eles, pra conseguir compreender essa vida louca dos jovens. E quando você vê a vida dos jovens hoje, comparada a de alguns anos atrás, você acha que hoje é um desafio maior ainda pra um jovem ser de Deus? De fato, o mundo mudou muito. Nós não tínhamos a tecnologia de hoje. Nós não tínhamos esse acesso rápido, as informações rápidas. As drogas eram mais difíceis, eram mais escondidas, né? Hoje há uma liberdade muito grande. Então, hoje é mais difícil ser jovem de Deus. Hoje é mais complicado ser de Deus. devido a essa facilidade, devido a as famílias ter se destruído, desfigurado. E hoje é mais complicado ser jovem. É mais difícil ser jovem. Mas jovem é jovem em todo o tempo, em todo lugar. Só muda o lugar ou o nome. O jovem, ele tem sede de Deus. O jovem, ele é de Deus. Porque, no fundo, o jovem quer ser amado. Ele é curioso, ele anseia por amar. Então, quando você mostra Jesus de forma muito simples, muito cativante, sendo amigo, batendo um papo, que é o que nós fazemos hoje, ele com certeza se deixa amar. O jovem, ele gosta de amar. É por isso que quando você vê um jovem transformado por Deus, ele se doa por inteiro. Eu acho que o discípulo que mais amava Jesus era jovem. Então, os jovens, eles são prediletos de Jesus. Então, eu creio que é mais difícil hoje. É complicado evangelizar o jovem hoje. Mas, se é feito com amor, Deus dá um jeito, né? O jovem, quando se sente amado, ele arrasta. E eu acho que é isso que tem acontecido. Através da renovação carismática, através de alguns movimentos, em algumas comunidades. O jovem, ele tem desempenhado um papel muito grande na igreja, muito forte na igreja. Os tempos mudaram, as coisas mudaram, mas o Espírito Santo é o mesmo. Jesus é o mesmo. E, se você amar, Jesus pode transformar qualquer sociedade, qualquer jovem. E quando é que começa a surgir o Gilson? Cantou o Ministério do Gilson? Porque eu sei de muitas... Eu quero que vocês escutem aqui agora algumas composições dele. Porque surgiu o Ministério, o Gilson cantou e ele também é o grande compositor. Escutem aqui algumas das músicas que são de autoria do Gilson. Sem ter o amor, né, aqui. Sim, pai, já não dá mais pra viver sem teu amor. A virgem mãe. Me põe no teu colo, me chama de filho. Eu acho que é não desistir também. Não desistir de ti, filho, te amo. Foram músicas que chegaram a dioceses muito longe. Agora mesmo eu estive em alguns dioceses de São Paulo e eu fiquei surpreendido, né? Porque quando eu cheguei pra pregar em algumas comunidades, algumas paróquias, e as pessoas vinham me abordar e falaram, ó, nós conhecemos tal música, né? E que foram conhecidas através da comunidade Caminho, né? Fraternidade. Então a gente fica muito feliz. Então essa é a minha felicidade, de poder saber que o nosso ministério, que a música que o Senhor nos deu, ela tá cumprindo verdadeiramente o papel dela, que é evangelizar. Como é meu ministério por esse ser música, eu sempre cantava pequena em casa. Eu lembro que a mamãe no que tal, o pessoal aqui no interior, nós temos um ato de... As piscinas nossas eram bacias feitas de pneu e um pedaço de madeira embaixo. Aqui em casa tem. E a mamãe enchi de água e a mamãe cantava, a mamãe, até através do rádio, né? Pegue a viola, a sanfona que eu tocava. Então a mamãe cantava muito, então isso ia despertando em mim aquele desejo pela música. Não só em mim, mas meus irmãos também, minha irmã que canta. E aí daí veio, então quando eu entrei no ministério, então isso veio a tona, explodiu, né? O desejo de cantar. E aí eu lembro que como a gente evangelizava, então veio as primeiras composições, né? Daí vai surgindo as composições nas minhas viagens no interior, com os frates, capuchins, que as minhas missões, as minhas primeiras missões, eram as missões populares naquele tempo. Com o violãozinho quebrado, cantando, falando de Jesus ali com o Frei Pinto, né? Que um homem, um homem que está além do seu tempo, então daí vai surgir as primeiras composições, as primeiras inspirações. E sempre em cima de uma realidade, né? Entre a história de pessoas, de sofrimento de pessoas, daí vem as primeiras composições. E o CD? Como foi o nome do CD? O nome do CD é... Não Desistir de Ti, que ele te ama. Não Desistir de Ti. Foi que ano que você lançou esse CD? Agora tu me pegou, mas foi depois de há muito tempo, já foi depois de muito tempo. 99? Eu acho por aí, 99, 2000. 99, 99 por aí. A gente vai gravar aqui mesmo no estúdio, com o Jefferson produzindo. Foi tudo aqui em Peratriz? Tudo aqui em Peratriz. E o CD ganhou uma grande percussão, né? Foi bastante ouvido. Outros começaram a gravar, essas noces foram regravadas pelo Alcides, a Virgem Mãe, a Sentei o Amor, que ganhou também um grande espaço através da voz dele, uma voz muito linda. E o Johnny vai gravar essa música em São Paulo. O Johnny gravou também? Gravou. Essa música vai ficar conhecida também na comunidade Recado, lá em Cachoeira Paulista, em Aparecida. E agora? E o novo CD? Pois é, eu estava conversando com os meninos, eu tenho muita música, nós temos muita música. Eu não vou fazer músicas minhas, eu vou fazer uma releitura de músicas que nós cantávamos durante toda essa história. A gente torce para aqui, logo, a gente logo escute notícias do novo CD do Gilson. Com certeza, a gente vai ter que divulgar aqui esse CD. É, ó, demais, pode ter certeza. Porque é uma coisa que eu sempre falei, nós cantamos muitas músicas lindas e essas músicas, elas ficaram paradas, elas estão adormecidas. E que marcaram a nossa história, que marcaram conversões, mudanças de vida, pessoas que fazem um bom trabalho aqui e que marcaram com essas músicas. Então, o meu desejo agora é gravar voz e violão, né, com alguns arranjos e trazer essas músicas para que a galera de hoje possa desfrutar um pouco dessas histórias que nós vivemos, que foram muito bonitas, histórias lindas que nós vivemos. E a gente vai ficar, então, na expectativa, aguardando, né? Então, vamos já, você já vai colocando em suas orações, essa nova fase, esse novo CD. Amém, ora mesmo, que é difícil. Dentro da igreja hoje, qual movimento, onde é que você tem trabalhado mais a evangelização? Olha, eu, logo após conheço Jesus, eu conheci a renovação carismática. E aí eu comecei a trabalhar com a renovação carismática, muito tempo. E nunca saí do movimento da renovação carismática. Porém, agora, já há um ano, o Senhor assistiu nos nossos corações uma comunidade de aliança, cujo nome é Nossa Senhora Augusta, Rainha dos Anjos. E, recentemente, agora, há três meses, o bispo nos deu a bênção, né? Nós estamos em Gatinha, nascemos agora, temos três meses com a bênção do bispo. Mas a vida em comunidade já tínhamos há muito tempo. Estamos apaixonados pela comunidade, estamos vivendo mesmo o primeiro amor. Estamos empolgadíssimos, porém, com o pé no chão, em oração, para que nada seja humano e para que tudo aquilo que a gente faça seja sopro de Deus mesmo. Cada trabalho que a gente faça seja mesmo vontade de Deus, seja direto do coração de Deus, com a proteção e intercessão de Nossa Senhora Augusta, Rainha dos Anjos. E agora o Gilson mudou de look? Pode ser sincero, né? Pode ser sincero, é sinceridade, assim, 100% da sinceridade. Beleza. Não sei se você vai tirar o chapéu para ela. Eu quero saber se você tira o chapéu para... Deus foi muito bom comigo. Amar-te e dar a vida só por ti.